É isso, Chicão. Só relembrando o fato, o Márcio Santos da Silva, de 41 anos, tinha sido vítima de tentativa de homicídio no último dia 18 deste mês. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele estava consumindo crack dentro de casa quando dois homens entraram e dispararam contra ele. Esses dois homens teriam saído da residência de moto e não foi mais visto pela polícia. Neste último sábado, a informação que tivemos é que o Márcio Santos veio a óbito aqui no hospital de Cacual. A polícia não descarta a hipótese da morte de Márcio Santos da Silva seja motivado por acerto de contas, visto que ele já havia cumprido pena por participar de um crime de assassinato na cidade de Vilhena, há mais de 10 anos. O crime teria sido cometido por acerto de contas, após negociação com a venda de droga.